Música 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 Brincadeira louca Ninguém pode mexer Mas com essa batida todo mundo vai querer Atenção, Tik Toks Desafio tá lançado Mostra no Brasil, ninguém pode ficar parado Música Música Jogador 3, 2, 4, terminado Música Batatinha, frita, estrela Batatinha, frita, estrela Batatinha, frita, frita Jogador 3, 2, 4, terminado Música Música Música